para falar menos de jornalismo e mais de educação, a gente vai passar um vídeo que o pessoal de Sobral fez especialmente para o Congresso e depois a Carol vai vir aqui, tá bom? Meu nome é Jaquelane, eu tenho cinco anos, eu gosto de escrever, aprender a ler, eu gosto de ir para o parquinho, eu gosto de brincar com meus amigos, eu gosto da escola, o nome da minha, eu estudo, centro de educação, fortio, dolor, lustoso. Eu quero saber quem é que gosta de criar histórias. A hora do jardim ou um dia no jardim? Um dia no jardim. Como é que eu escrevo? Um dia, um eixo, um eixo. E o que mais? Isso, um eixo. Agora como é que eu escrevo o jardim? Como é que é o jardim? Jardim. Como é que é o di? E a última letrinha, jardim. E no final. Estavam regando flores, né? Vitor e João Ótimo E a menina Seria comandona da menina Jaquelão Eba E a menina E a Jaquelão Estava conversando Com o João Vitor Bom Nas nossas práticas Nós buscamos sempre Colocar o aluno como protagonista Da aula A gente pensa em estratégias Para fazer com que o aluno Se sinta pertencente A sala, sinta-se pertencente A aula de um modo geral Sendo que os alunos Também tem a autonomia Para escolher as atividades Que irão realizar Como irão realizar Seguindo do nosso auxílio A palavra do dia Qual é a palavra do dia? Fóca Vamos lá, é Sílabas Dois Quais são? Fó 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 Muito bem Gente, a letra inicial Ela fica no começo Ou fica no final Fó 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 Quem quer brincar? Fó Vai procurar palavras Aqui no Casa de Palavras E começa com F Dentro das nossas práticas A gente tem, por exemplo, a cenoura da leitura Em que o ajudante do dia Que é escolhido todos os dias Ele organiza o espaço Ele distribui os livros para os colegas Para que eles possam escolher o livro de levar para casa A gente tem os textos cantados Que é um projeto que a gente desenvolve na sala de aula Com estudo de textos e palavras Palavras-chave, né? A palavra do dia E a partir disso a gente vai Também proporcionar a leitura de outras palavras O conhecimento de outras palavras Temos também muitos jogos dentro da própria sala de aula Organizada em cantinhos Onde os alunos livremente Eles podem escolher do que brincar Como brincar Por exemplo, de bingo dos numerais De bingo das letras Dentro da sala de aula Eles já ficam organizados A ponto de que o aluno Ele possa, ao chegar na sala de aula Escolher o cantinho e brincar E brincando ele aprende A pedra Pobre, 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 cindeléu A fada, madrinha, apareceu E vou contar uma história pra vocês Filhotes na neve O coelhinho sapeca E a raposa polar Brincam na neve E parecem não cansar O coelhinho pula O coelhinho pula na neve fria Ele vai atrás do rato com muita alegria Os pequenos pinguins Fazem um escorregador Velozmente Eles deslizam E vão a todo vapor O alce muito atento Fica só observando O coelhinho e o rato Que estão na neve brincando Vou chamar aqui a Ana Carolina Moreno Que é repórter de educação do G1 Pra apresentar a mesa Que vai ser a nossa mediadora Bom, gente, é um prazer estar aqui hoje Eu queria ir chamar, então, pra nossa mesa A Tiziane Maria de Souza Lima E a Mirlene Barcelos A Tiziane Pode aplaudir, gente A Tiziane é professora lá em Sobral E atualmente Vou até pegar aqui direitinho Pra apresentar As duas Podem subir Aí na frente a gente tem a Tiziane Ela atualmente Ela é diretora de um centro de educação infantil Então, ela trabalha na educação infantil Lá em Sobral Ela é professora efetiva da rede municipal de Sobral Professora visitante do Plano Nacional de Formação de Professores O PARFOR Ela também tem experiência como coordenadora pedagógica Diretora de escola de ensino fundamental Ela foi membro do Conselho Municipal de Educação de Sobral Agora ela é diretora do SEI E ela também faz parte do grupo de trabalho Que está elaborando a proposta do currículo da educação infantil Lá em Sobral E a Mirlene De Lagoa Santa Ela trabalha há 28 anos com alfabetização de crianças Em Lagoa Santa E na rede pública municipal também E há seis anos Ela participa do Núcleo de Alfabetização e Letramento Orientado pela professora emérita Da Universidade Federal de Minas Gerais A Magda Soares A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente Das conversas que aconteceram Já que a gente tem duas professoras aqui Que vão falar sobre um tema Enfim, que está na boca do povo Todo mundo já passou pelo processo de alfabetização Aqui, pelo menos no nosso auditório Suponho E a gente fala muito sobre professores Na cobertura de educação Mas a gente fala pouco com professores Então, acho que essa mesa é muito importante Porque vai deixar a gente poder ouvir diretamente delas Como funciona a alfabetização na prática Então, elas prepararam apresentações Para explicar um pouquinho nesse começo para vocês Como é feito o processo de alfabetização das crianças Em Sobral e em Lagoa Santa A gente vai começar então com a Tiziane Boa tarde a todos É um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouco Das nossas experiências Quanto à alfabetização que acontece em Sobral E o vídeo, espero que tenham gostado Ele ilustra um pouco do nosso cotidiano Em que as crianças, desde a educação infantil Têm uma política estruturada de investimento na qualidade E desde cedo elas são inseridas nesse universo Da leitura e da escrita de uma forma significativa e prazerosa Em que elas sentem desejo de aprender a ler e a escrever E, como resultado desse trabalho Elas, de fato, aprendem a ler e a escrever na idade certa Sobral tem uma política educacional Que tem uma história de mais de 20 anos Quando tudo começou Haviam sérios problemas com relação à estrutura física Era necessário de investimentos na educação De uma forma geral E Sobral percebeu também Através do seu primeiro diagnóstico realizado em 2001 O quanto que as crianças avançavam de uma série para outra Sem aprender a ler e a escrever Então Sobral tomou uma séria decisão política De eleger a educação com prioridade Isso, como eu falei, há mais de 20 anos Tendo como foco a alfabetização Então várias estratégias foram estruturadas Metas ousadas Porque Sobral acreditou Desde o início desse projeto educacional Dessa política de alfabetização Que a criança tem o direito de aprender E ela consegue aprender Desde que haja uma política pública de qualidade Pessoas que apostem nessa ideia Que investam e que possam dar um processo de continuidade Então Sobral conseguiu vencer aí muitos desafios E estabeleceu como a meta prioritária A alfabetização na idade certa Ou seja, em Sobral é até os 7 anos Desde o início desse projeto Que se estabeleceu essa idade Então Sobral também trabalha com gratificações Com premiações Como forma de reconhecimento Do trabalho do professor Que tanto se dedica ali no cotidiano Junto às crianças Esse professor também é importante mencionar Que ele é extremamente comprometido Ele é extremamente comprometido Aqui eu trago algumas imagens Para que vocês vejam um pouco A nossa população conta com 203.682 habitantes Temos 62 escolas na rede municipal E uma matrícula de 33.893 crianças Aqui só para ilustrar um pouco Como era a precariedade de muitas das nossas escolas E o amplo investimento que foi feito Então é importante ressaltar Eu faço questão de colocar O quanto que uma rede precisa tomar uma decisão Por essa educação de qualidade Para que a alfabetização aconteça de verdade E no diagnóstico inicial Foi possível perceber Que as crianças chegavam à quarta série Sem saber ler e escrever Sobral venceu esse desafio Com as metas que eu já mencionei anteriormente E Sobral olha com muito zelo Para a primeira infância Houve uma ampliação da matrícula Da educação infantil Em que hoje nós conseguimos atender A creche de 0 a 3 anos Nós constamos com 50% do atendimento E a pré-escola já atendemos 100% das crianças em Sobral E o incentivo e formação de professores Também é essencial Para uma política de alfabetização de qualidade Nós temos em Sobral Três grandes eixos estratégicos O primeiro é o fortalecimento da gestão escolar Então todos os diretores e coordenadores Passam por um processo de seleção Para que eles possam ser lotados na escola Esse processo tem várias etapas É uma seleção pública Nós também temos autonomia financeira Pedagógica e administrativa O que muito contribui para o êxito Na aprendizagem das crianças E a valorização do magistério Nós temos como prioridade Reconhecer publicamente O trabalho dos professores Nós contamos com a Casa da Avaliação Externa Em 2001 foi realizado o primeiro diagnóstico De leitura E de lá para cá Sobral sempre realiza a avaliação Atualmente ocorre duas vezes ao ano A partir do primeiro ano E quem é responsável é a Casa da Avaliação Que dialoga constantemente Com a Secretaria da Educação Na verdade a Casa da Avaliação Faz parte da Secretaria da Educação E esses resultados Eles vêm para as instituições A fim de que nós possamos olhar Cada vez mais para os processos Com vistas a avançarmos na educação Contamos também com a escola de formação Pode passar A escola de formação permanente do magistério E da gestão educacional Que é a ESFAPEG Responsável pela formação continuada do professor Em serviço Em que todos os professores da rede municipal Participam dessa formação Que é essencial E aí eu gosto de destacar Que essa formação Ela dialoga com a sala de aula Ela dialoga com o professor Porque é ela que vai fazer A diferença no cotidiano Também nós temos como algo essencial Imprescidível o planejamento pedagógico Em que os professores Eles discutem Eles conversam sobre os resultados Eles planejam Eles também têm uma formação complementar Que a figura do coordenador pedagógico É responsável por isso E aqui vocês vão percebendo Que eu sempre ilustro com algumas fotos Do nosso cotidiano A tutoria pedagógica O que é isso? Em Sobral nós temos Um acompanhamento sistemático Da Secretaria da Educação Em que além da Casa da Avaliação Externa Além da escola de formação permanente Nós temos uma superintendência administrativa Que nos acompanha em locos E vai nos auxiliar nos processos administrativos Como o próprio nome já diz E uma tutoria pedagógica Que é um profissional que vai Participa de planejamentos Participa de visitas à escola Reflete junto ao diretor Como é esse cotidiano Sempre com vistas a cada vez mais Consolidar esse processo De aprendizagem das crianças Rotina e gestão de sala de aula Eu acho super importante Colocar que Sobral Tem uma rotina estruturada E que ela ajuda o professor A organizar a sua prática pedagógica Essa rotina é flexível também É interessante colocar Que cada escola tem sua autonomia E o professor em Sobral Ele tem um foco no tempo pedagógico E um olhar que transforma Todos os momentos Em ricas oportunidades De aprendizagem e desenvolvimento No âmbito da alfabetização E como fruto desse trabalho Que a gente vem desenvolvendo Dentro dessa política educacional Cujo foco é a alfabetização Eu compartilho um pouco aqui O IDEB Como Sobral tem se saído No IDEB Em que não dá tempo de ler tudo Mas eu vou falar pelo menos um pouco Sobre os nossos resultados Sobral representa a terceira coluna A primeira o Brasil Segundo o Ceará E a terceira Sobral Então em 2005 nós tivemos uma nota 4 E vocês vão percebendo Que já iniciamos acima da média Do Brasil e do Ceará E a cada IDEB nós fomos crescendo Como fruto desse resultado Desse trabalho que vem acontecendo E em 2017 O último IDEB Nós tiramos a nota 9.1 Que levou Sobral a ser considerada A melhor rede pública do país E nós temos também Novos desafios Nós ousamos participar do PISA Em 2017 Cujos resultados trouxeram aí Que nós estamos acima da média Do Brasil em língua portuguesa E em ciências E em matemática Ficamos abaixo apenas por 1,7 Compartilho com vocês também Sobre os nossos documentos curriculares Sobral conta com o currículo Em língua portuguesa E matemática E em ciências Nós estamos em processo de construção E também o currículo Da educação infantil Do qual eu faço parte Com muito orgulho É um grupo de trabalho Constituído por diretores Por coordenadores pedagógicos Membros da universidade E nós estamos aí Nessa caminhada Para trazer o que age melhor No currículo da educação infantil De Sobral também Eu gosto de se dimensionar Que falar da educação Falar da alfabetização É você, enquanto gestor Também, contribuir com esse processo Você não está lá só para cobrar Do professor Mas você tem que ser um apoio Para o que ele precisar Então, eu ilustro com algumas estratégias Que nós, enquanto rede municipal Realizamos No nosso dia a dia Pode passar Em que a gente monitora A frequência diariamente Nós ligamos para as famílias Nós visitamos as famílias Nós vamos até as casas Buscar essas crianças Porque é imprecedível Que as famílias compreendam O papel delas De levarem as crianças Para a escola Para que elas possam De fato se alfabetizar Outra estratégia Que eu compartilho com vocês É a chamada de leitura Que acontece em todas as escolas A partir do primeiro ano Cujos professores Eles contam com Equipe de apoio Em cada escola Tem uma equipe de apoio Que diariamente Escuta as crianças De uma forma individual Na chamada de leitura Em Sobral Nós costumamos dizer Que a nossa rotina Enquanto diretor e coordenador Ela se dá na sala de aula Nós acompanhamos os professores Com vistas A auxiliá-lo Não somos fiscais Jamais deverá ter Essa intenção Mas é um olhar mais Que melhora o do professor E desde o início Da política educacional De Sobral Ao fomento A leitura E a participação Das famílias Na escola E aqui eu ilustro Com algumas fotos De pais e mães Contando histórias Para os seus filhos Isso acontece Em todas as escolas De Sobral Pode passar E também nós temos projetos Cada escola tem o seu projeto De leitura Eu trouxe como exemplo Da escola em que eu estou Do Sei que eu estou Que é o nosso projeto De bicicloteca Se der tempo E vocês tiverem interesse A gente pode conversar Um pouco mais depois Temos também o café com leitura E a ciranda da leitura E essas estratégias Envolvem toda a comunidade escolar É também essencial Mencionar Que as crianças são únicas Então os professores Frequentemente Eles realizam Plantão pedagógico Para conversar Com as famílias De uma forma customizada Sobre a aprendizagem E desenvolvimento Das crianças É essencial Se pensar Que a educação infantil É bastante importante E que É necessário haver Uma transição Para o ensino fundamental E aqui eu ilustro Com uma das estratégias Que nós fazemos Para que haja Uma boa transição Nós levamos as crianças Do infantil 5 Para conhecer A escola de primeiro ano Que elas iriam estudar É o que fazem os professores Mostrei aí o vídeo Com algumas estratégias Que eles utilizam Mas sobretudo Os professores de Sobral Têm clareza do papel Ensinar a todos E garantir Que todos aprendam E se eu pudesse definir E eu posso definir Algumas palavras-chave Sobre Sobral Eu diria que Sobral Tem foco Os professores Têm muito foco Na aprendizagem Na alfabetização Eles veem as crianças De uma forma integral Que isso é importante Estratégias lúdicas E inovadoras Compromisso Formação Planejamento Rotina Gestão de sala Nenhum a menos Eu acho importantíssimo Citar Ninguém Sobral Fica para trás E eu digo isso Com muito orgulho Como professora da rede Que eu sou Estímulo A rede estimula o professor O professor estimula as crianças Então é uma energia Que só vocês irem lá Para vocês sentirem também Nós temos Contraturno A partir do primeiro ano Autonomia E acompanhamento Sistemático Como eu coloquei para vocês Acabou o meu tempo? Acabou Ô Jesus Aqui são só algumas fotos Que mostram um pouco Da inovação Do estímulo Que os professores fazem Pode passar Que eu senti aqui A pressão que acabou o tempo E quem tiver desejo A gente vai conversar Claro um pouco mais Aqui foi uma breve apresentação Só divulgar para vocês Que todos os meses Nós realizamos Seminários Para as pessoas Que desejam Conhecer um pouco mais Das nossas práticas Em Sobral Sintam-se todos convidados Será no final deste mês Obrigada Gente, só para avisar Só para avisar Que esse material Na verdade Completo Está lá no app Eu já deixei um link Para download Até essa semana Vocês conseguem baixar Da internet Para quem quiser ver Tem mais slides lá E também tem o link Para o site Do núcleo de letramento E alfabetização Lá de Lagoa Santa Mas eu vou deixar agora A professora Milene Apresentar também O trabalho dela Bom dia Eu gostaria de agradecer A equipe da equipe A equipe da Geduca Como vice-diretora Como professora de educação De jovens e adultos Professora de literatura Professora de literatura De reforço escolar Na verdade Na verdade Eu já passeei Então Há seis anos Eu fui convidada A participar Magda Soares É um mito Quem não gostaria De fazer parte De um projeto dela É claro Que eu aceitei Eu ainda Em 2013 Ainda era vice-diretora Mas ocupei As duas funções Por este ano Aí em 2014 Eu passei Só a Cuidar Do núcleo De alfabetização E letramento Eu vou falar Bem resumidamente O que é Esse núcleo O que é Esse projeto Porque Um projeto De 12 anos Que vem Vencendo políticas Que vem sobrevivendo Que vem passando Por mudanças Ele Não tem como Ser falado Em tão pouco tempo Mas esse Esse slide aí É como se fosse O coração Do projeto Tudo parte De um texto Começa antes Quando a professora Ainda vai fazer A escolha Desse texto Preocupando Com O tamanho do texto Com o vocabulário Do texto Se o aluno Vai agradar Ou não vai agradar O aluno Preocupar com o gênero Que ele vai ser Que vai trabalhar Para não ficar Naquela mesmice O aluno Tem o direito De conhecer Todos os gêneros E o próprio projeto O nome dele Alfaletrar É composto Pelos dois verbos Alfabetizar E letrar A nossa ideia É alfabetizar Letrando Letrar Alfabetizando Então É É um É um trabalho Sistêmico É Ele tem toda Uma interação Desde a educação infantil Esse quadro Ele é novo Porque quando o projeto Foi idealizado por Magda Que é interessante falar Que a cidade de Lagoa Santa Foi premiada Porque Magda A família dela Era moradora de Lagoa Santa Então quando os pais faleceram Ela ficou com a casa Então É uma casa de fim de semana Mas que quando ela aposentou Ela pensou Vou fazer algo Vou fazer algo Em Lagoa Santa Aí ela procurou Pelo prefeito Em 2007 E começou Com esse projeto De maneira Bem simbólica Atendendo Uma única escola E Primeiro e segundo ano Pensou-se Só em alfabetização Aí ela viu Que era pouco Que todos os alunos Tinham direito A equidade Deveria ser Geral Dentro da rede Aí começou-se A construir Essa ideia De como Funcionar Numa rede Nós temos 25 escolas hoje Ele Começa lá Nas creches No maternalzinho E vai até O sexto ano Agora Já pretende-se Expandir até o nono ano E O projeto Ele Tem A gente tem Todos os nossos O nosso currículo Os descritores Em cima De cada Descritor Tem a forma Que ele vai ser ensinado A forma Que ele vai ser criado Você pode passar a imagem São só dois slides Tá? Essa foto aí Mostra A gente Né? O encontro com ela A gente faz um encontro semanal Toda segunda-feira A gente encontra com a Magda Para discutir O ponto Que for necessário Discutir Né? Então Cada semana Tem Um assunto A ser tratado Né? Ela realmente Ela nos dá Uma aula Toda semana Que é a nossa Obrigação Levar para as escolas É O projeto Ele tem Além de Todo o currículo Formado Todo Os descritores Todos os objetivos Nós temos Exposições Você pode clicar? As exposições Em cima No alto Lá Entendeu não? Ah, aqui No alto São jogos Que Fazem parte Na verdade Esses aí São da minha escola Porque eu precisava De fotos Então eu peguei Da minha Que o professor Utiliza Durante todo o ano Para alfabetizar O aluno E chega Um determinado Momento do ano Faz-se uma Exposição Com todo esse Material Da rede toda O deste ano Vai acontecer agora No dia 24 de setembro Estão todos Convidados A participar Então todo Professor Tem esse material Já em sala Para trabalhar E em setembro É colocado Tudo Numa sala Só Que é apresentado Para Toda a comunidade Para quem quiser assistir O alfalendo Também é uma Outra Exposição Essa vai acontecer No ano que vem Porque é o ano Uma E o ano A outra O alfalendo Já são trabalhos Literários Que o professor Desenvolve em sala De aula E o resultado Desse trabalho Literário Que também acontece Durante todo o ano Vai para Para essa exposição E o soletrando Que está cá embaixo Uma foto da turma É um projeto Só nosso Lá da minha escola Que é cópia Claro Do Luciano Huck A gente faz Todo o ano E esse ano A gente Implementou Abusou um pouquinho E convidou Uma escola De Lagoa Santa Para jogar Com a gente Então esse ano O soletrando Vai ser entre duas escolas Começa na sala De aula E a gente Vai fazendo E vai tirando Os alunos E vai Igual acontece No Luciano Huck Então a gente Faz esse projeto E esse ano A gente vai estar Disputando Com uma outra escola Já começa em agosto E vai Até dezembro Em dezembro é a final E O nosso projeto Ele também Tem A nossa Forma Própria De Avaliar Nós temos Diagnósticos Que acontecem Três vezes Por ano A Magda Ela Sempre nos fala Que é para Mostrar para o professor E para os pais A diferença Entre diagnóstico E avaliação A gente não está ali Avaliando O que o aluno Aprendeu A gente está ali Fazendo um diagnóstico Do que ele Precisa aprender Então Os diagnósticos São com esse olhar São aplicados Por mim Pela professora Que é representante Aí a gente Corrige Faz Um gráfico Com todos Os descritores Qual foi o maior Acerto Qual foi o maior Erro Aí a gente vai discutir Onde está o erro Por que que errou Onde foi Que a gente errou O aluno Não aprendeu Ele está novo Ainda para isso E vamos recuperar O que o aluno Perdeu E o que ele Precisa correr atrás Aí através Tem o da rede Também Para fazer um comparativo Porque já que a rede Trabalha igual Espera-se Que o resultado Seja igual E realmente tem sido Eu não trouxe Nenhum Gráfico Para ilustrar Mas a gente Se eu tivesse trazido Vocês iam ver Que você consegue ver Que uma rede Está com o mesmo resultado Independente da escola Se lá no centro Da cidade Ou a minha Que é lá na periferia Entendeu Então assim É um projeto No qual eu acredito muito Conversando com uma pessoa Que ela falou Que gosta demais Da Magda Que tem que sugar Tudo que puder Sugar dela E é o que eu penso também Estou com ela Seis anos E tudo que eu posso Eu sugo dela Porque além Das segundas-feiras Ela está À disposição Nossa 24 horas por dia Então assim A gente pode procurar Mandar e-mail Sabe E Que ela está pronta E a gente Tem o papel De representá-la E representar Esse projeto Dentro das escolas A gente No meu caso Eu Recebo as professoras Durante a aula De educação física Enquanto O professor De educação física Está com Com Os alunos Elas vão para a minha sala Aí lá a gente senta Avalia O planejamento Que ela vai dar Na semana seguinte Discute tudo Sempre com Em mãos Com os gráficos Para ver se ela Está voltando Onde o menino precisa Se está cobrando A questão da inferência Da leitura Da interpretação Porque se a ideia É alfabetizar E letrar A gente não pode deixar Nada para trás Aí essa avaliação É feita Se precisar Corrigir alguma coisa A gente corrige Aí que vai Ser aprovado Para poder o professor Aplicar E sempre que necessário Eu estou em sala Para ser exemplo Para essa professora Para mostrar como faz Para ajudar o aluno Ali mesmo no meio Tem uma fotinha minha Porque a professora faltou E eu fui para a sala E eu resolvi fazer um jogo Com eles Nesse dia A professora já tinha uns dados Na sala de aula E eu usei Para poder fazer um jogo De formação de palavras Com sílabas e tal Acabou o meu tempo também? Acabou o tempo Mas a gente vai ter tempo Para fazer E olha que a gente Estava nervosa Não queria nem falar Mas professor É assim Comece Bom Mas queria agradecer muito Para vocês apresentarem E trazerem essas apresentações Para a gente poder ver Acho muito importante Para ilustrar Para as pessoas aqui Que não estão nessa realidade E uma coisa Que vocês falaram É que eu acho Que é importante A gente Deixar bem claro aqui Ressaltar Que não é o professor Só que alfabetiza A alfabetização Por trás dela Existe uma rede E aí eu queria só Perguntar para vocês Rapidinho Qual é a importância Dessa rede Para os resultados Que vocês conseguiram E o que vocês acham Que fez com que ela Realmente saísse do papel E fosse efetiva Em Sobral Eu contextualizo A partir do nosso exemplo Eu acredito Que foi a decisão Em rede Que fez o grande diferencial O professor Ele não está sozinho Nesse processo Ele tem toda uma rede De apoio De investimento Porque É necessário Para sair do papel Para que de fato Haja Uma alfabetização De qualidade Numa idade Correta Numa idade Adequada Então é necessário Investimento Que é fruto De uma decisão Política De pessoas Que querem romper Com esse paradigma De que criança Filho de pobre Não aprende Aprende sim Mas a gente precisa Ter esse investimento Precisa ter Essa decisão Enquanto rede E foi o que aconteceu No nosso município E que vem se mantendo E aí Quando fala Nessa pergunta Eu lembro Do Derméval Saviani Que ele fala Da necessidade Que deve ter Em manutenção E em investimento Então falar De alfabetização É falar De uma rede De apoio Ao professor Como imprecedível No sucesso E os resultados Eles acontecem Como eu falei No início A rede O nosso trabalho Lá Ela foi além De política Porque quando Nós já temos Doze anos Nós já passamos Por políticas Diferentes E o projeto Ele conseguiu Sobreviver Então assim A rede Apoiou E apoia Esse projeto Então assim É importante Que a Secretaria De Educação Esteja mesmo Por trás Apoiando Incentivando Ajudando Em Lagoa Santa Agora Esse mês A gente recebeu Nas escolas Mais um professor Para ajudar Fora de sala Aos alunos Com mais dificuldade De aprendizagem Sabe Então assim A gente já tem Mais esse reforço Dentro da escola Então a rede Faz toda a diferença Legal E eu vou ler Uma pergunta aqui Que várias pessoas Enviaram Pelo aplicativo Mas essa aqui É da Amanda Que repete Uma dúvida Que é Qual é a opinião De vocês Sobre a discussão Que se dá atualmente Sobre os métodos De alfabetização Ela dialoga Com a realidade Da sala de aula Pois é Método A gente já sabia Que essa pergunta Ia aparecer Eu falei Imaginava que Ia ser a primeira Mesmo Imaginava que Seria a primeira É Pelo Acho que acredito Que pelo que Eu falei O pouco Que eu consegui Falar Sobre o nosso Projeto Ele não é Um método Né Ele não É Ele Não é Firmado Num único Método Né Ele tem Procedimentos Diferenciados Né A nossa casinha Que na foto Não deu pra ver bem Ela É um Um processo De De alfabetizar O aluno Em sílaba CV Que a Tiziane Ontem até falou Que Né É Fica parecendo Tradicional O CV É Consoante Focal Né Isso CV Palavras Formadas Por Consoante Vogal Então A gente Parte O nosso Início É Com esse Trabalho Palavras CV Né O aluno Lá Do Da educação Infantil A professora Contou Uma historinha Igual No caso Da Da foto Da Tiziane Que tinha Da foca Famosa Né Aí Trabalhou A foca Famosa Né Discutiu Com os Alunos Pularam Brincaram Aí Vamos trabalhar A palavra Foca Aí Essa palavra Ela é Dividida Na frente Dos alunos Para eles Verem Que ela Tem duas Sílabas Né E que Cada sílaba Precisou De duas Letras Aí O fo Vai para Uma casinha Que o próprio Aluno Escolhe Qual andar Qual casinha Que ele Vai morar E o Ca Vai morar Em outra Então Tem 26 Casinhas Aí A gente Vai Formando Assim A Antiga Família Silábica Só A gente Não Apresenta Para o Aluno Fá Fé Fí Fó Fú A gente Apresentou O Fó De Foca Quando A gente Tiver Uma outra Oportunidade For trabalhar Com outro Texto Aí Vamos Por que Apareceu A palavra Fada Aí O Fá Vai lá Para a Casinha Então Vai ser Formado Não Vai Ficar Fá Fé Fí Fó Fú Porque O aluno Que vai Escolher O andar Que a Sílaba Vai Ficar Mas A família Está lá Lá Na educação Infantil Quando Você Começa A trabalhar Com esse Texto Você Vai Trabalhar Só a Letra Inicial Aí Você Vai Trabalhar O F Então Já Faz Parte De Um Outro Método E Então Não Tem Não Tem E Eu Sou Bastante Antiga Na Educação Eu Passei Pelo Construtivismo Eu Alfabetizei Eu Sabia o que Era o Construtivismo Nem Morta Sabe Eles Falavam Não Tem que Partir Do que O Aluno Sabe Eu Falei Meu Deus Mas Eles Não Sabem Eles Estão Aqui Para Aprender Sabe Mas A gente Não Sabia Porque a Coisa Chega Assim Né Você Vai Usar Igual Agora É o Fônico Vai Usar Mas Não Prepara O Professor Para Isso Quando Eu Entrei Na Escola Era o Construtivismo Vai Usar Então A Escola Não Está Preparada Né Os Gestores Nós Não Estamos Mas Temos Que Usar Então Processo Bom Método Bom É o que O professor Conhece Que ele Sabe Aplicar Aí Ele Fica Bom E Amor É o melhor Método Com certeza Amar A profissão E saber Fazer Acho que Importante Também A consciência Que vocês Duas Falaram De que Todas Aquelas Crianças Têm O Direito De Aprender Como É o Lema Seus É Aqui É Ler Escrever Um Direito De Toda Criança A gente Pensa Em Todas Eu Queria Perguntar Até No Vídeo A gente Viu Algumas Coisas Que São Ligadas Ao Método Fônico No Vídeo Da Educação Infantil Em Sobral Então A Questão Da Consciência Fonológica Por exemplo Das Crianças É O Método Fônico É O Método Usado Em Sobral Ou Também É Uma Trata Desse Assunto De Métodos É Preciso Que A Gente Lembre Que Essa Não É A Principal Discussão Para Garantia Do Exito Na Alfabetização A A Precisa Se Preocupar Em Como Que A Criança Aprende Não Apenas Como Que Eu Vou Ensinar E Não Tem Como Sobral Dizer Que Tem Um Único Método Porque É A Segurada Em Lei A Autonomia Dos Professores Em Sala Para A Escolha Do Método E Aí Eu Trago As Palavras Que Eu Escutei Recentemente Que O Melhor Método É Aquele Que As Crianças Aprendem É Aquele Que O Professor Se Sente Seguro Na Hora De Ensinar Então Não Dá Para A gente Dizer Que Eu Vou Ensinar Só Um Método Não Você Muitas Vezes Está Dando Dali A Sua Aula E As Crianças Algumas Aprendem Por Aquele Método E Outras Você Tem Que Se Reinventar Enquanto Professor Sim Isso É Necessário Então Não Há Uma Indicação Em si Uma Exigência Em Sobral De Que Tem Que Seguir Um Método X Ou Y O Que Se Almeja É Que As Crianças Tenham Esse Processo De Alfabetização Consolidado Que Seja Bom Para As Crianças Que Seja Bom Para A Escola Que Seja Bom Para O Professor É Esse O Caminho Legal Eu Vou Emendar Uma Outra Pergunta Que As Pessoas Estão Mandando Que É Em Relação As Políticas Nacionais Vocês Trabalham Em Redes Municipais Vocês Estão Ali No Fim De Todo Um Processo Que Inclui Um Debate Público Que Inclui Um Políticas Dos Diversos Diversas Gestões A gente Teve Várias Nos Últimos Anos Sobre Alfabetização Inclusive Avaliações De Larga Escala E Agora A gente Tem O Caderno Da Política Nacional De Educação Queria Saber Como Vocês Avaliam Esse documento O Que Vocês Esperam E Como Isso Chega Até a Escola Também Assim Quando A matéria Recente Saiu Eu Praticamente Viajando Para Cá Mas Aí Eu Já Dei Uma Olhada E A gente Conversou Também Sobre Isso A Política Nacional De Alfabetização Vem Se Aproximando Muito Dessa Ideia De Não Sei Se É Estimular A Palavra Correta Mas De Estimular Para Que Se Use Um Método Específico Então Eu Vejo Muito Esse Viés De Querer Indicar Um Método Diz Propriamente Use O Método X No Documento Só se Ouvi Em Algumas Falas Mas Quando Você Ler Você Vai Perceber Claramente O Viés Ali Do Que Está Posto E Eu Penso Que A gente Precisa Focar No Que É Essencial A Gente Precisa Focar Em Políticas Públicas De Qualidade Investimento Em Educação Formação De Professores Decisão Em Rede E Eu Acho Que É Esse O Caminho Então Esse Caderno Ele É Um Objeto Realmente Em Que A Leitura Mas Que A Gente Tem Que Ficar Com Essa Reflexão Será Que A Gente Está Começando Pelo Caminho Certo Quando Pensamos Que Tem Que Tem Que Caderno Que Vai Tratar Do Método Por Que A gente Não Inicia Do Que Realmente Mais A Educação Necessita Nesse Momento Eu Também Dei Uma Lida Sobre O Assunto Que É Novidade Concordo Com A Tiziane A Política Vem lá De cima E Chega Como A própria Carol Falou Na Gente Lá Do Município Que É O Finalzinho De Tudo Ou Início E Na Verdade Quando Chega E A Gente Vai Avaliar Não É Uma Realidade Para A Gente Não É Assim Que A Gente Vai Conseguir Resultados Melhores Impondo Então É Mais Difícil Impondo Então É Mais Difícil Então Assim Eu Acho Que Tem Que Se Pensar Realmente A Educação No Brasil Passa Por Uma Doença Grave A Gente Pensando Em Brasil E Nação Mas Não Não tem Que ser De cima Para Baixo Tem Que Ser Estudado Eles Têm Que Conhecer A Realidade Para Fazer Parte Desse Contexto Porque Senão Vai Ser Mais Um Que Vai Ser Jogado Dentro Da Escola E Que Vai Deixar Todo Mundo Perdido Os Professores Sem Saber O Que Fazer Mas Que Tem Que Ser Cumprido E O Resultado Que É O Mais Importante A Gente Não Vai Alcançar E Complementando Também O Professor Precisa Ter Autonomia Na Escolha Desses Métodos E Eu Acho Que Isso Tem Que Ser Preservado Está Garantido Na LDB A Pluralidade De Ideias E Concepções E O Melhor Método Realmente É Aquele Que É Bom Para Todo Mundo Não Dá Para Você Chegar E Impor Um Método E Apenas Um Método Para Um Professor Mais Ressalto Que Lá Não Diz Exatamente Que Tem Que Ser Método X Ou Y Mas Você Percebe Claramente Nas Entrelinhas O Objetivo Uma Outra Coisa Que Está Na Política Que Acendeu Um Debate Também É Como Trabalhar A Alfabetização Na Pré-escola Na Educação Infantil Então Eu Queria Perguntar Para Vocês Em nome Da Cláudia Costin Que Foi a Pessoa Que Elogiou a Magda Soares Deixou Uma Pergunta Para Vocês Qual É A Melhor Maneira De Trabalhar A Alfabetização Na Pré-escola Como A Professora Apaixonada Que Eu Sou Pela Educação Infantil Eu Acredito Que A A Aprendizagem Tem Que Ser Significativa Daí Eu Trago Aqui O Artigo 9 Das Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação Infantil Que Diz Que As Práticas Pedagógicas Elas Devem Ter As Brincadeiras E Interações E As Crianças Ter Diversas Experiências Com A Língua Escrita Com A Linguagem Matemática Com O Universo Que Acerca Então A Melhor Forma De Se Trabalhar Com As Práticas De Leitura Escrita Na Educação Infantil É Dentro Do Contexto Significativo Dá Um Prazer Tão Grande Vejam A Jaquel No Vídeo Aquela Aluna Ela Se Esforçando Ali Pra Querer Ler Aquele Livro É Algo Dela Ela Teve Desejo Existe Todo Um Contexto Um Ambiente Que Desperta Nela Esse Interesse Pela Leitura E A Escrita E Acontece Eu Já Não Trabalho Com A Educação Infantil Há Doze Anos Que A Minha Escola De Primeiro Ao Quinto Mas Como Núcleo Abrange Também A Educação Infantil A Magda Usa Muito A Pergunta Pra Gente Meninas Vocês Não Estão Massacrando As Crianças Né Então A Preocupação Dela É Igual Tiziano Falou Vamos Alfabetizar Ou Preparar O Aluno Da Educação Infantil Pra Ele Ser Alfabetizado Mas De Também Aprende Eu Fiz Um Texto Em 2013 Com Uma Turma De Primeiro Ano Um Texto De Opinião Eu Era A Escriva Eles Ainda Não Tinham Condição Foi Um Trabalho Coletivo Mas Texto De Opinião Você Pensa Assim Para Menino De Primeiro Ano Seis Anos Acabou Saindo Da Pré Escola Mas Qual Que Era O Tema Aumentar O Tempo Do Recreio Deles Eles Tiveram Argumentos De Sobra A Lúcia Que Está Aqui Que Era Diretora Da Escola Na É Ela Foi Chamada Na Sala Para Ver O Que Ela Achava Dos Argumentos Deles Para Aumentar O Recreio Deles E Eu Dificultando A Cada Argumento Que Eles Davam Eu Dava Uma Barreira E Eles Conseguiam Contornar Minha Barreira E Arrumava Uma Outra Forma Então Assim Conseguimos Criar Nesse Trabalho Foi até Um Vídeo Que A Magda Tinha pedido Para Fazer Eu Enviei Para Ela E Nem Me Lembrei Dele Para Trazer Mas Assim Foi Muito Engraçado Porque Você Vê Crianças De Seis Anos Construindo Um Texto De Opinião Um Texto Argumentativo E Deixa eu Perguntar Uma Coisa Para Vocês A Gente Está Falando Aqui De Duas Redes Com Experiências Muito Bem Sucedidas Que São Referências Que Recebem Visitantes De Outras Partes Do Seguiram Uma Política De Sucesso Local A Natália Mandou Uma Pergunta Seguinte Como Vocês Conseguem Que Isso Se Mantenha Nas Gestões Seguintes Que Essa Política Tenha Uma Continuidade E Até Pensando Um Pouco Que A A Gente Tem Um Plano Nacional De Educação Que Foi Aprovado Em 2014 E Muito Provavelmente Muitas Metas A Gente Não Vai Conseguir Cumprir Algumas Dessas Metas Que Estavam No Plano Nacional De Educação De 10 Anos Atrás Que Também Ainda Não Foram Cumpridas Aquilo Que Eu Coloquei Inicialmente Os Resultados Exitosos Na Aprendizagem Das Crianças Eles São Fruto De Uma Continuidade São Mais De 20 Anos E Que Os Gestores Que Entravam Eles Viam E Todos Davam Continuidade Ao Processo Então É O Que Eu Gosto Muito De Falar Que É Uma Decisão Mesmo De Não Interromper Esse Direito Das Crianças De Aprenderem A Lei A Escrever Então Tem Realmente A ver Com Esse Compromisso Com Essa Continuidade Que Eu Acho Que É O Grande Diferencial Nos Resultados De Aprendizagem Com Certeza Lá Em Lagoa Santa Começou Com Uma Secretária Ela Saiu E Agora Ela Retornou E Ela Dá Muito Valor Além De Ser Amiga Da Magda Não Só Por Esse Motivo Ela Dá Muito Valor Ao Trabalho Esse Trabalho Que A gente Desempenha Nas Escolas Da Alfabetização E O Resultado Eu Acho Que O Político Ele Precisa Entender Que Se O Resultado Está Bom Vai Mexer Para Que Não Diz Que Em Time Que Está Ganhando A Gente Não Mexe Então Eu Acredito Que Também Tem Um Pouco Dessa Parte Se O Resultado Está Ali Você Está Vendo Melhoras O IDEB Só Crescendo Vai Mexer Para Que Então Esse Apoio E Essa Política Tem Que Fazer Dar Essa Mesma Continuidade Para Que O Trabalho Só Cresça E aí Também Eu Até Trouxe Para Mostrar Para Vocês Quando Você Pega Um Livro Desse Que Foi Publicado Através Ministério Da Educação Está Disponível Também PDF Online Vencendo Desafio Desafio Da Aprendizagem Nas Séries Iniciais A Experiência De Sobral Ceará Quando Você Lê Aqui O Nosso Chão A Nossa História Não Dá Não Dá Para Interromper Esse Processo É Preciso Só Continuar Para Que A Educação De Fato Seja Prioridade Nas Políticas Públicas A Educação Para As Crianças Aquelas Que Mais Precisam Ela Deve Ser A Melhor Já Está Acabando O Tempo Eu Tenho Uma Que Vocês Vão Conseguir Responder Rapidamente A Fernanda E Rafael Fizeram Duas Perguntas Meio Práticas Se Essa História De Alfabetização Na Idade Certa Se Existe Uma Idade Correta É Uma Pressão Muito Grande Em cima Das Crianças E Se A Rede De Vocês Tem Muitas Reprovações Repetências Nos Anos Iniciais E Qual É Eu Acredito Que Da Forma Que Se É Trabalhado Não É Desgastante Para Criança É Automático Acontece Essa Alfabetização Porque A Criança Ela É Esse Período Né De Quatro Cinco Seis Anos Eles Têm Muita Facilidade De Aprender Então A Gente Tem Que Aproveitar Esse Tempo E Eles Surpreendem Então Com O Método Não A Maneira Correta O Trabalho Bem Feito A Atenção Especial Isso Flui Normalmente Retenção Em Minas Não Tem A Gente Não Pode Reter A Gente Tem Que Fazer De Tudo Tudo Para O Aluno Aprender Então A Gente Não Tem Outra Saída A Gente Tem Que Ensinar Eu Concordo Com a Professora Porque Eu faço Muito Essa ponte Eu também Do aluno Ensino Superior E Estou Na Prática Então Eu acho Muito bacana Esse diálogo Que faço Então Tudo É a forma Como se Trabalha Eu Pelas Nossas Experiências Em Sobral As Crianças São Felizes As Crianças Têm Desejo De Aprender E A Forma Como O Cotidiano É Planejado Como Tudo É Estruturado Eu Não Vejo Que As Crianças Se Sentem Impressionadas Eu Vejo Que As Crianças Têm Desejo De A Ler E A Escrever Pelo Os Jornalistas Não Escutam Muito Porque A gente Tem O secretário Gestor Sempre Ali Mediando Além Da Assessoria De Imprensa Mas A minha Última Pergunta Que Eu Queria Fazer Para Vocês É Como Vocês Enxergam A cobertura De Educação Nos Jornais Que Vocês Leem Nacional Local E Se Vocês Tivessem Uma Reportagem Dos Sonhos Que Vocês Queriam Abrir O Jornal E Ler Sobre Educação Qual Seria Bom Lagoa Santa Aparece Bastante Nos Jornais Sempre Através Da Secretaria De Educação Da Secretária Através Da Magda Então Lagoa Santa Está Sempre Em Destaque Mas Pensando Em Se Eu Pudesse O Que Eu Publicaria O Que Eu Gostaria De Ver Numa Página De Jornal A Realidade Da Sala De Aula Do Professor Que Faz Né Porque Semana Umas Duas Semanas Atrás A gente Recebeu Um Pessoal Do Belém De Pará E Eu Contando Sobre O Núcleo Sobre A Nossa Prática A Professora Virou E Falou Assim Nossa Você Tem Que Fazer Uma Tese Mas Assinar Não Deixa Outro Assinar Por Você Então Eu Acho Que É Mais ou Menos Isso Mostrar Quem Faz Né O Professor Que Está Ali Dentro Da Sala De Aula O Resultado Dele Porque Ele Não Aparece Ele Está Sempre Lá No Bastidor Porque O Resultado É Bom O IDEB É Alto É A Secretária De Educação Que Responde Né O Núcleo De Alfabetização Faz Sucesso Né É Sempre A Parte Né Lá Da Hierarquia Mais Alta É Que Está Sempre À Frente Dos Jornais Respondendo Seria Bom Que O Professor Né Fosse Valorizado Dessa Forma E Mostrar Que O Resultado Daquele Trabalho É Dele É Ele Que Faz Dá Pode Viver No Primeiro Dia Quando Cheguei Aqui Eu Conversando Com Fiquei Super Interessada Por Essa Temática Jornalismo Da Educação E Que Eu Sentia Falta De Ter Um Canal De Jornalismo Da Educação Exclusivo TST Que O Rodrigo Ratier Ele Tinha Um Programa Na Revista Nova Escola Não sei Se vocês Acredito Que Alguns Devem Ter Assistido Que Eram Dez Minutos Só Sobre Educação Então Eu Adorava Quando Chegava Esse Dia Eu Ia Me Dedicar A Ele Então Por Que Não Pensar Num Jornal Assim Que Acontece Porque Sobral Também Está Sempre Nos Jornais Sempre Sempre Mas Um Canal Exclusivo Entende Que Pudesse Dialogar Mais Com Essa Prática Do Professor Mostrar Experiências Exitosas Que Não Fosse No G1 Apenas Ou Em Outro Jornal No Globo News Mas Que Tem Aquele Canal Naquele Horário E Dia Específico Eu Acho Que Iria Dar Uma Grande Visibilidade A Educação De Qualidade É Porque Com Certeza Tem Outros Municípios Perdidos Nesse Nosso Brasilzão Que Tem Bons Resultados E Tem Uma Prática Boa Para Mostrar Com Certeza Tem Não é Só Lagoa Santa Sobral Não Muito Obrigada Viu Para as duas Gente Eu sei que Vocês Estão Com Fome Então Vou Dar Um Recadinho Bem Rápido A Pedida Do Antônio Tem Outra Mesa Tem Tem O TED Isso Fiquem Aí Pelo TED Pelo Amor De Deus Mas Antes Anotem A Sala 302 Anota Não Esquece Que É a Sala Onde No Fim Do Congresso Hoje No Fim Da Tarde A A gente Vai Se Reunir Todo Mundo Convidado Para Conversar Sobre A GEDUCA Tá Bom Todos Convidados Obrigada Gente A gente Tem o TED Muito Especial Porque É De Uma Estudante A 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 sobre a cobertura da imprensa. A Júlia tem 17 anos, trabalha numa startup e vai fazer o Enem esse ano. Em 2018, ela estudava numa ITEC e foi selecionada para participar do programa de Bolsa de Jornalismo Acontece na Escola da Agência Mural, em que estudantes de escolas públicas produzem conteúdo jornalístico sobre temas do cotidiano escolar. E a sua reportagem foi sobre a reforma do ensino médio. Cadê a Júlia? Bem-vinda, Júlia. Boa tarde, gente. Eu estou muito nervosa, então, se eu desmaiar, vocês só me ignoram e, sei lá. Mas, é, meu nome é Júlia, eu nasci e moro em Osasco, eu tenho 17 anos e eu trabalho numa startup chamada Quinto Andar de Tecnologia. Eu terminei o ensino médio ano passado, eu não faço faculdade ainda, mas eu terminei ano passado e foi incrível, tipo, eu gostava muito da ITEC. Eu, literalmente, me senti em casa e o corpo docente de lá era muito bom. E meio que era a minha casa mesmo, porque eu ficava 10 horas por dia lá. Eu fiz ensino integral de curso técnico de marketing, integrado ao ensino médio, e eu estou tremendo. No finalzinho do ano passado, acho que em meados de outubro, eu vi o cartaz da Mural falando sobre o Acontece na Escola. Eles estavam pedindo para os estudantes escreverem histórias de coisas boas que aconteceram na escola deles e que eles gostariam que as pessoas soubessem. E eu nem pensei duas vezes, tipo, literalmente, cheguei em casa e já comecei a escrever lá no site. Porque, primeiro, eu sabia que ia ser a única chance que eu ia ter antes de sair da escola de ter um contato profissional com uma área que eu pensava em seguir na época, que era o jornalismo. Não penso mais. Mas isso é incrível. Ai, gente, é stand-up agora. Mas, é. E aí, eu decidi escrever sobre a reforma do ensino médio, porque, na época, a gente estava falando muito sobre isso na minha escola. Eu, literalmente, perdi as contas de quantas vezes, na sala de aula, a gente, tipo, parava qualquer que fosse o assunto, disciplina, e conversava sobre os prós e contras de tudo isso. Antes de eu começar a falar mais sobre a minha visão na reforma, eu queria dizer que, tipo, a Mural foi um projeto muito importante que eu participei, porque é uma coisa muito rara a gente ver a periferia sendo retratada como um lugar bom, sabe? Com coisas boas, com pessoas, gente que nem você, gente que nem a gente. Então, achei muito importante. Eu acho que a gente precisa de mais projetos assim. Voltando sobre a reforma, a gente falava muito sobre isso na nossa escola para tentar entender o que estava acontecendo, porque era tudo muito confuso, sabe? E uma coisa que todo mundo concordava, tanto o professor quanto o estudante, é que a gente não foi ouvido, e, sendo contra ou a favor da reforma, a gente não sentiu parte da discussão. E eu lembro que, na época que estavam passando as propagandas do governo em relação a isso, eles ainda falavam que tem, tipo, um fórum online onde você pode entrar e discutir sobre, mas isso não é o suficiente, sabe? Com a sugestão de uma mudança tão grande assim, a gente esperava uma mobilização tão grande quanto. A gente esperava ser ouvido. Fora isso, eu também quis falar sobre a reforma, porque, paralelo à reportagem, eu estava fazendo alguns outros trabalhos sobre a reforma. Um deles, inclusive, eu entrevistei o César Calegari, sociólogo, que ele tem um escritório aqui partindo, inclusive. E eu percebi, nessa pesquisa que eu fiz para a reportagem dos meus trabalhos, que os estudantes têm muito o que falar. Tipo, a gente tem muito o que falar mesmo. A gente só não tem com quem falar, a gente não tem representatividade, a gente não se vê na TV, porque parece que nada é feito para a gente. Nenhuma das reportagens é direcionada para a gente, a não ser quando é, tipo, assuntos que caem no Enem, e não se atrasam para o Enem, senão se vira meme. Mas, é, tipo, as reportagens, na época, elas foram, assim, não vi todas, óbvio, mas eu achei muito superficial e tudo muito confuso, com termos técnicos. Tipo, eu conheço pessoas que nem sabem o que é BNCC, e eu não sabia o que era BNCC até eu começar a pesquisar sobre a BNCC para fazer a reportagem, para fazer meus trabalhos. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa mais velha, na época que eu fiz a reportagem, sobre não falarem com a gente, como isso é absurdo. E essa pessoa falou o seguinte, mas o que adianta falar com o povo? Brasileiro é tudo desinteressado. Cara, isso é uma mentira, tipo, é muita mentira mesmo. A gente não é ignorante de nascença, a gente é ignorantizado, porque, até onde eu entendo, é conveniente para as autoridades que a gente não tenha conhecimento das coisas, porque, assim, a gente não questiona. Então, eu acho que a gente tem muito essa mentalidade, às vezes, de que a gente não se interessa pelas coisas, que não precisa conversar com a gente, mas não é assim que funciona. E, se a gente tivesse mais incentivo e fosse mais educado em relação a isso, a gente entendeu o quanto a nossa voz é importante, sim. E eu acho que, tipo, quando é uma causa tão importante quanto a educação, a gente não pode esperar as pessoas só terem interesse, sabe? Só, tipo, nascer, assim, do coração dela. Tipo, a gente precisa ir atrás, a gente precisa incentivar. Se for, por exemplo, desenha mesmo. E, tipo, a gente tem que incluir as pessoas, porque só assim a gente vai deixar de ser ignorante em um assunto. Se a gente aprender sobre ele, se a gente conversar sobre ele. Deixa eu virar para cá. Eu fiz uma pesquisa com cerca de 33 estudantes, foram 33, de 14 a 24 anos, e eu fiz algumas perguntas sobre se eles consomem conteúdo, jornalístico, da educação, enfim. 70% desses 33 estudantes, eles não consomem conteúdo por interesse no assunto, e eles só consomem se eles tropeçam nesse conteúdo. Então, se eles estão rolando lá o feed do Facebook, que aparece algum vídeo sobre... É um vídeo curto, porque se for mais de 5 minutos, a gente não vê. Ou então, se a gente estiver em casa e, tipo, no intervalo da malhação, passar alguma coisa sobre educação. A gente para e assiste. Mas, fora isso, a gente não tem interesse. E é muito assustador isso, porque eu sei que eu sou parte desse 70% que não consome puramente, por gostar do conteúdo. Eu adoro o assunto, educação, mega importante. Mas o conteúdo em si não me chama a atenção. Não parece que é feito para mim. Parece que é feito para os meus pais e para vocês mesmo, porque a linguagem é muito complicada e eu não sou jornalista, eu não sou acadêmica, eu não sou nada. Então, não parece que é feito para mim. Logo, eu não assisto. Então, eu acho que esses obstáculos, como a linguagem mais robusta e os termos técnicos, dificultam muito quando vocês querem conversar com a gente, quando vocês querem estar transmitindo algum tipo de informação, porque a gente simplesmente não entende. Uma outra pergunta que eu fiz foi qual que é a primeira coisa que eles pensavam quando eles pensavam sobre reportagens, sobre educação e estudantes. E as respostas foram, tipo, coisa ruim, lá vem bomba, coisa ruim, Enem, cortes, criança prodígio, atrasados do Enem, Enem, coisa ruim, lá vem bomba. Foi isso. Foi isso, tipo, coisa ruim no geral. Então, é assustador a visão negativa que a gente tem da educação. E, tipo, eu sei que é muito importante a gente falar sobre os cortes de verbas e sobre tudo que é ruim, porque a gente precisa falar para a gente conseguir mudar. O primeiro passo para a mudança é você estar consciente do que está acontecendo. Só que a gente também precisa daquelas reportagens que façam a gente ter um pouquinho mais de esperança, sabe? Tipo aqueles vídeos de cachorro sendo resgatado, que você olha e fala que eu vou deixar ir, dá uma esperança na humanidade, sabe? Então, a gente precisa ver coisas boas também. E, fora isso, é que, tipo, Enem é muito importante, óbvio, é muito importante. Eu fiquei extremamente ansiosa no meu último ano de ensino médio sobre isso, porque a gente pensa muito sobre o vestibular, com certeza, mas a gente passa mais de 10 anos na escola. E, nesses 10 anos, mais de 10 anos, não é só Enem que a gente pensa, a gente não estuda só para o vestibular. E a adolescência é um período completamente, tipo, é doido, e a gente descobre e se descobre todo dia. Então, não é só isso que acontece com a gente, não é só vestibular. E não tem só coisa ruim na escola, não é só estudante batendo em professora. Tem muitos projetos sociais, eu mesma fiz alguns na minha escola, e eles foram muito importantes para mim. E eu vi outros alunos fazendo também, e isso ajuda muito a formar o caráter, sabe? Então, poxa, olhem para as coisas boas que acontecem na escola. Ah, o nome do projeto da mural acontece na escola. Não acabou, não bata um palma. Então, as reportagens que eu vejo são o tipo de reportagem que eu sei que os meus pais, eles vão me chamar na sala, tipo, ô, Júlia, vem ver isso aqui, é muito importante para você. E aí eu chego lá, é um moleque que passou na Federal do Sergipe com 14 anos para fazer medicina. E eu não sou uma criança prodígio, eu não passei em nenhuma Federal. Mas eu ainda acho que eu sou importante, sabe? Eu sou importante, e mesmo que eu não tenha me atrasado para o Enem ainda, eu queria ser ouvida. Porque, de verdade, gente, às vezes parece que a gente precisa estar gritando no meio da rua, levando um tiro de borracha na cara para vocês prestarem atenção na gente. Nossa! Mas é, gente, é muito triste, na real. Tipo, a gente não gosta de ocupar para fazer arruaça, a gente não gosta de estar no meio da rua tomando chuva, tomando tiro, tomando... Cara, a gente só quer ser ouvida. Então, se vocês prestassem atenção na gente, não ia ser necessário tudo isso, sabe? Meus amigos, nem eu estar com o olho roxo. E... Então, é isso. A gente quer ser ouvido, mas a gente precisa entender também a nossa importância nessa discussão. Porque, quando me convidaram para estar aqui, eu literalmente acordei, ouvi a mensagem e fiquei, mano, o quê? Para quê? Tipo, eu sou estudante. O que eu vou acrescentar lá? Eu não sei de nada. E essa é muito a mentalidade que foi imposta em mim, sabe? Tipo, que você só estuda, que você não possivelmente consegue contribuir para nenhum assunto e você não entende nada profundamente. E aí eu meio que tomei isso como verdade absoluta para mim. Então, tipo, se vocês me convidam para fazer qualquer coisa, eu vou ficar... Gente, eu sou inútil, sério. Mas, não. Se tem uma pessoa que tem propriedade para falar sobre educação, sou eu. Sou eu, são os estudantes, porque a gente vive isso todo dia, na pele. Então, incluam a gente. Vocês já fazem um trabalho incrível. Eu sei que o jornalismo tem esse papel mesmo de denúncia, de conscientização e sensibilização do cidadão. Mas eu acho que se vocês pensassem um pouquinho na época que vocês estavam no ensino médio, no ensino fundamental, e recolocassem esses sapatos, sabe? Esses sapatos de estudante, acho que vocês conseguiriam conversar melhor com a gente. Então, é isso. Muito obrigada. Que bom que eu não desmaiei. Obrigada. E por que você não quer mais ser jornalista? Por que o quê? Você não quer mais ser jornalista? Ai, gente... Porque eu ouvi muitas coisas e eu preciso de dinheiro. Boa resposta. Vamos para o almoço agora, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.